Ele decidiu lutar pelo que mais acreditava. Não me pede permissão pra você sair daqui e morrer, porque isso eu não vou te dar nunca. E teve que pagar um alto preço. Eu quero ficar com você. Tem foto de vocês espalhadas em tudo quanto é canto da cidade. Não dá pra estar circulando por aí. Você tem filho? Não, não. Faz cinco anos que eu não vejo ele. Próxima segunda. Depois do BBB. Marighella. Minissérie em quatro capítulos.